Olha, hoje, depois de praticamente uma semana só fazendo tratamento, hoje eu voltei a correr, embora parte com o nosso fisioterapeuta, o Gonçalo. Foi muito bem, né? Graças a Deus não foi nada demais, não foi principalmente no ligamento, está tudo bem, tudo em ordem, os doutores me tranquilizaram. No primeiro momento nos deu um susto, claro que fiquei preocupado, mas os exames revelaram que não houve nada com o joelho, foi apenas um traumatismo na coxa, próximo ao joelho, que causou um pouco de sangue e por isso estava sentindo dor e inchou um pouco mais, já estou bem, graças a Deus. Amanhã já, com certeza, já treinarei com o grupo e vamos ver o que vai acontecer até no domingo. Chegou a dos tars? Sempre assusta, né? Até porque estou voltando de uma lesão muito séria, recente, então qualquer pancada e qualquer mau jeito que a gente se dá nesse local, a gente fica um pouco preocupado, mas acho que correu tudo bem, graças a Deus, os exames revelaram isso, que está tudo bem e agora é treinar e ficar à disposição do treinador. Para fazer golos e ao serviço do Sporting? Sem dúvida, sem dúvida, o que eu mais sei fazer, o que eu mais gosto de fazer é jogar futebol e marcar golos e graças a Deus as coisas estão correndo muito bem, o Sport está conseguindo as vitórias e estou podendo dar um pouco da minha contribuição com meus golos. Obrigado, Zé, mas é preciso, nesta altura, se calhar voltar a falar da renovação, porque falta pouco, falta um ano e meio para o final do contrato, como é que está toda esta situação? Olha, isso de renovação não deve partir de mim, tem que partir do Sport, até porque eu tenho um contrato com o Sport até 2010, todos sabem disso, então não seria muito viável da minha parte estar falando que queria renovar, o que é certo que eu tenho é um contrato até 2010, e se o Sport vier me procurar e a gente tiver, demonstrar o interesse em renovar, não tem problema nenhum, a gente vai sentar, vai conversar e vai resolver da melhor maneira possível. Há alguma possibilidade de sair em janeiro? Há alguma possibilidade, mesmo remota, alguma possibilidade de sair em janeiro ou não? Eu não sei, porque a mim não chegou proposta alguma, o que eu vejo e que eu ouço, as coisas que eu leio também é que saem nos jornais, mas a mim não chegou nenhuma proposta especial, mas creio também que o Sport também não deve ter chegado nada, é importante que eu estou tranquilo, estou feliz aqui no Sport, já falei isso em outras oportunidades, e estou feliz, estou muito feliz, é isso que eu posso garantir aqui. Mas sabe que o partido de janeiro pode utilizar a famosa lei Webster no final da época, tal como fez Paulo Assunção no Futebol Clube do Porto na época passada, e os adeptos do Sporting certamente que estão à espera que haja uma renovação, não estão à espera que o Lietzan recorra a essa lei, já pensou nisso? Olha, e de modo algum eu vou querer fazer, eu tenho algum ato que possa prejudicar o Sporting, um clube do qual eu tenho muito respeito, tenho muito respeito, como já falei, gosto de destacar, o Sporting para mim foi um clube que me proporcionou muitas coisas na minha vida, muitas coisas boas, e de modo algum eu vou querer fazer alguma coisa, vou tentar fazer para prejudicá-lo, também, só quero que também, quando as coisas possam acontecer, se tiver que acontecer, também ninguém me prejudique, é isso que eu posso dizer. A última pergunta. O seu processo de naturalização pode sair até ao final desta época, e qual era o adversário que estava, calhar, só o Sporting na Liga dos Campeões? Bom, primeiro o negócio da naturalização está bem encaminhado, os papéis já estão sendo encaminhados para que possa dar processo, o início, né? Nós sabemos que não é fácil essa situação, um processo pouco complicado, né? Mas eu estou tratando disso, com certeza, e aos poucos vai se ganhando forma isso. E quanto ao adversário da Liga dos Campeões, acho que o principal objetivo já foi, um dos principais objetivos foi alcançado, que foi passar para a segunda fase, agora não podemos ficar escolhendo isso, aquele adversário, todos vão ser adversários muito difíceis, já entrar na Liga dos Campeões já é muito difícil, né? Com os adversários muito bons, então a gente não pode pensar nisso aqui, tem que pensar e fazer o nosso trabalho e conseguir passar. Está tudo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.